Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Bom, a gente tá tentando acompanhar tudo no Face, né? Como tá correndo muito, é muito comentário, é muito compartilhamento, né? A gente tá tentando acompanhar tudo e agradecer a cada um que coloca a sua mensagem lá Que diz que tá bonito, que nos elogia, né? A gente tá tentando acompanhar Vamos ver se vai dar certo, né? A publicação ali, o vídeo, tem quase 300 comentários e todos a gente tá tentando responder, né? A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Tchau! 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 Tchau!